TRIP BAD BITCHES ON ME Elas não querem sangue, elas querem o meu DRIP Não vai ter mole com você, baby, não vai ter não TRIP BAD BITCHES ON ME Elas não querem sangue, elas querem o DRIP Não vai ter mole com você, baby, não vai ter não Yeah, BAD BITCHES ON ME Elas vêm jogando pra cima de mim Querem minha grana, planejam o meu fim E eu não entendo por que são assim Querem me levar a qualquer momento Querem me deixar no eterno sofrimento Mas eu não sou trouxa de perder meu tempo Eu vou deixar só no meu pensamento TRIP BAD BITCHES ON ME Elas não querem sangue, elas querem o meu DRIP Uh, não vai ter mole com você, baby, não vai ter não TRIP BAD BITCHES ON ME Elas não querem sangue, elas querem o meu DRIP Uh, não vai ter mole com você, baby, não vai ter não Tenho três rodias em cima de mim Tenho três rodias em cima de mim Tenho três BAD BITCHES em cima de mim Tenho três BAD BITCHES ON ME TRIP BAD BITCHES ON ME